As portas de estrelas perdidas no mar Pra chover, ela sempre rodejar Raio se libertou, cariou E o mar de risco, cantou Pela dor, mas não vai dar o valor Eu quero ver o pôr do sol Lindo como entre sol Que gentil pra ver e viajar No seu mar, virar Eu quero ver o pôr do sol Lindo como entre sol Que gentil pra ver e viajar No seu mar, virar Lindo como entre sol Que gentil pra ver e viajar No seu mar, virar Amanhã, vira Amanhã, vira Amanhã, vira Amanhã, vira Abraçam a nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no mar, todo o céu Que o olhar surgirá Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover que elas andam Beijar no mar, todo o céu Que o olhar surgirá Nas pontas de estrelas perdidas no mar E no mar, todo o céu Eu quero ver o sol Lindo como ele só Chegou pra ver e viajar No seu mar e virar Eu quero ver o sol Lindo como ele só Chegou pra ver e viajar No seu mar e virar e viajar Eu quero ver o sol Lindo como ele só Ele por virar os olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Se acaso anoitecer No céu Ele por virar e viajar Para o meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Atuando só na terra Para o meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho